E semana turbulenta à frente, hein pessoal? Temos amanhã eleições americanas que o resultado deve sair por volta de quinta-feira junto com a decisão de taxa de juros e fala do Jerome Powell. Tem muita coisa aí para mover os mercados essa semana, vamos comentar sobre isso e falar sobre o risco e o retorno do Bitcoin nessa região de preço aqui, qual que é a minha estratégia nessa região, tá bom? Então vamos dar uma olhada em tudo isso, não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo para apoiar os conteúdos do canal, se inscrever também, obviamente, ativar as notificações. E pessoal, me acompanha lá no Instagram porque eu vou estar abrindo um caixinho de perguntas, vou exponer perguntas para vocês essa semana, vou estar em viagem essa semana, estou indo para Dubai, vou participar de um evento lá em Dubai, muito bacana, vai ser esse evento aqui, mostrar para vocês. Quem estiver lá em Dubai, quiser dar um oi, vou estar nesse evento aqui chamado Crypto Content Creators no próximo final de semana, visitar alguns amigos também por lá e vou estar fazendo conteúdos também, mas talvez aí não tão frequente porque vamos ver como vai ser lá o movimento por lá, tá bom? E também pessoal, a semana é uma semana para ficar um pouco mais tranquilo aí, cuidado com os mercados porque vai ser uma semana que não adianta querer quebrar a cabeça, tá? Eu comentei sobre isso na live de ontem, pessoal, é melhor vocês esperarem uma definição do mercado, mas eu vou mostrar aqui para o Bitcoin especificamente o que a gente pode fazer nessa região aqui, qual que é a estratégia que eu estou adotando nessa região exatamente por aqui, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos baixar o tempo gráfico, baixar aqui a tela primeiro, não o tempo gráfico. Olha só, o que eu estou olhando aqui para o Bitcoin é basicamente isso aqui pessoal, tá? Para quem está de fora aí, e eu comentei um pouquinho sobre isso ontem, as zonas que você tem que dar de olho, que inclusive aqui Fibonacci faz sentido, são essas zonas aqui, desse fundinho que a gente fez aqui pessoal, tá? Dessa zona de 53 mil dólares, até o topo, a gente pode ver aqui que a zona de 322 está na região de 65, que é uma região de Fibonacci, inclusive teve comentário ontem na live sobre isso, um bom comentário, é uma região que a gente tem volumes também aqui, tá? Então para mim é uma zona já para sistema de exposição, depois aqui é a região de 62 mil e 500, e aqui pessoal, o Bitcoin não pode perder a região de 60 mil dólares, tá? Começar a perder os 60 mil dólares, a gente perde esse fundo aqui, tá? Para mim isso aqui é um fundo, eu não estou considerando isso aqui como um fundo, honestamente ainda, então assim a gente tem aqui um topo, um fundo, mais um topo, podemos fazer um fundo nessa zona de Fibonacci, segurar no 65, podemos ir até o 63, que é uma zona que eu acredito que o Bitcoin poderia testar, seria a melhor zona de compra, 63 mil dólares, para fazermos um novo topo, é o que eu estou imaginando para o Bitcoin nessa região aqui, tá? Então se você olhar aqui, olha só, para mostrar para você aqui o que eu estou de olho, CPR mensal, pessoal, temos aqui também o CPR, essa zona aqui também, olha só, a gente está aqui segurando exatamente em cima do CPR mensal, então o último nível aqui é o 66 mil dólares, então eu acho que não tem problema nenhum você fazer uma exposição por aqui, desde que seu stop esteja abaixo dos 60 mil dólares, esse é o ponto todo, tá? Porque aqui eu acho que o stop curto aqui não é uma boa ideia, tá bom? Mas mesmo se você entrar por aqui, olha, se você entrar aqui nessa região, vou até apagar, vou deixar para você aqui, vou deixar assim, o CPR para a gente poder ver, você pode ver que nessa região a gente pode ter ainda um bom risco de retorno para o Bitcoin, se puxar aqui a ferramenta de risco de retorno, a gente pode ver o seguinte, olha, tem a ferramentinha que eu vou mostrar para vocês, eu uso aqui a ferramenta aqui de long para calcular aqui o risco de retorno das operações, né? Cadê aqui? Long position, se você entrar por aqui, olha, tudo no trade você tem que calcular o risco de retorno, tá? Se eu fizer uma entrada por aqui nessa região, olha, para mim o alvo do Bitcoin é essa zona aqui dos 76 mil dólares, tá? Primeiro alvo, segundo alvo a região dos 82 mil e 500, tá bom? Aqui os alvos que eu estou de olho no Bitcoin. Então se você botar o primeiro alvo aqui, pessoal, você tem que buscar risco de retorno de um para um pelo menos, tá? Então você pode ver que se você botar aqui, por exemplo, o stop aqui nessa zona dos 60 mil dólares, 59, você já tem um para um no seu trade. Quanto melhora, quanto melhora a sua zona de compra, quanto melhora o seu preço médio aqui, melhora o risco de retorno, tá bom? Então eu acho que o Bitcoin vai testar essa região dos 76 aqui, pessoal, tá? Estou apostando nisso. E também a região dos 82. Se perder os 60 mil dólares, eu caio fora aqui simplesmente, estou fora dessa operação. Na verdade, o meu stop está um pouco antes aqui, tá, pessoal? Mas eu estou cogitando ajustar ele porque eu vou pegar voo, vou ter que definir isso aí hoje, tá bom? Mas o meu stop, por enquanto, está na região dos 61 mil e 800, que começar a perder ali pode ser um pouquinho complicado devido às zonas de open interest que o Bitcoin tem ali, né? Como eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, tá bom? Então tudo no trade é risco de retorno, você tem que ter pelo menos um para um no seu trade aí, tá? Eu já estou no long lá desde 53, né? Comprei no 53, avisei para vocês bastante sobre isso naquela zona de preço ali, tá? Então estou tranquilo, mas se perder 60 mil dólares aqui, 61 mil e 800 atualmente, tá? Mas o ideal é 60 mil dólares. Ainda mais se o preço for no 63, né? 63 mil dólares, bota o stop lá no 59, que eu acho que é uma boa zona, tá? Então aqui, pessoal, esse é o risco de retorno que a gente vê o Bitcoin, tá? Eu acredito que sim, é uma boa compra. Eu acho que não faz sentido aqui shortar o Bitcoin nessa região, tá bom? Então eu acredito que mesmo com ou sem a vitória do Trump aí, né? Independente de acontecer nas eleições, eu acho que o Bitcoin deve fazer isso aqui, tá bom? Mas provavelmente se perder os 60 mil dólares é para cair fora porque é coisa desana atualmente. Daí a gente pode realmente começar a fazer aqui um padrão aí chato, né, pessoal? Voltar para esse range de novo seria terrível para o Bitcoin, tá? Lembrando aqui que a gente pode acabar fazendo aqui, daí sim, aí um possível formação de novo aí, né? Uma possível formação de novo de um topo aí duplo nessa região, tá bom? Mas eu acredito que isso aqui não vai acontecer por agora. A gente deve voltar a subir, buscar a região dos 80 mil dólares, que é a zona que a gente tem liquidez, que eu venho comentando para vocês há bastante tempo, tá? Então a gente tem muita liquidez olhando aqui o high block, já mostrei para vocês aqui, vou passar de novo aqui o de 6 meses para a gente dar uma olhada nisso. Tá, então se voltar para 63 ali, 65 já é uma zona interessante, eu acho que a gente tem liquidez para buscar aqui na região, até a região dos 82 mil dólares tem liquidez, tá? Esse primeiro alvo é a região dos 76, tá bom? E olha só, cuide com essa região aqui, pessoal, dos 64, 65, tá? Não bota stops por aqui, tá? Mas ainda assim, eu acho que pode segurar aqui sim, tá? Tem chance de segurar, mas tem liquidez aqui adicionada a essa região, o pessoal bota stop, o mercado vai lá pegar stop aqui, pessoal, antes de continuar o movimento, tá bom? Então tome cuidado, só que no curto prazo aqui, pessoal, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Se você baixar o tempo gráfico nessa região aqui, vamos baixar aqui, exatamente aqui, ó, que é onde está a briga que está acontecendo aqui agora. Vamos baixar aqui, exatamente nessa zona para estudar aqui, vamos baixar nos 15 minutos, você vai ver que o Bitcoin, ele fica lutando nessas zonas de volume, ó. Onde tem muito volume aqui, pessoal, olha só o volume aqui, que inclusive assina para os membros aqui também sobre isso, ó. Olha o volume aqui, olha o volume também aqui, ó, tá? Então por isso que o Bitcoin tem dificuldade de passar dessa zona aqui, ele vai testar próximo aqui, ó. Então ele poderia vir aqui ainda, nessa região, no 66 e segurar e voltar a subir, que é o CPR mensal ainda, tá bom? Então aqui para mim já tem um risco atono para você operar o Bitcoin, tá? Só não bote stops por aqui, eu acho que um stop aqui no 65, 64, eu acho perigoso, tá bom? É uma zona que tem liquidez, a gente pode buscar e com a volatilidade da semana pode dar uma armadilha nessa região aqui, tá? Mas eu acredito que a gente deve sim voltar a subir, é o que eu estou apostando aí para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Em termos de ordem aqui também, temos muita resistência no 71, né? E muita ordem aqui na zona do 66 e também na região do 63 aqui, tá, pessoal? Então o 63 para mim seria a melhor entrada aqui para você fazer o Bitcoin, onde tem interesse aqui nessa região, tá? Mas por enquanto as ordens estão maiores aqui na região do 67 e também no 67, e maiores não, estão aqui posicionados nessa região. O 63 saiu aqui em muita ordem, né? Acabou não voltando aqui por enquanto, tá? Mas aqui para mim seria a melhor buy zone que essa região do 63 para você fazer um trade aí a favor dessa tendênciazinha que o Bitcoin está fazendo aí, tá bom? Então amanhã, licença americanas, tome cuidado, né? Eu mostrei para vocês também as donas aqui do... do open interest, né, pessoal? Então para mim aqui, outra zona interessante, o 64 aqui, ó. 63 é uma zona que tem open interest e aqui o meu stop está embaixo dessa região aqui, embaixo do 68 cento, tá bom? Começar a perder isso aqui, eu já assumo que o Bitcoin vai ficar em uma situação complicada. Não precisa botar o stop lá embaixo, tá? Mas se você entrar no 63, eu acho que por questão de volatilidade, etc., né? O Bitcoin pode fechar algumas sombras ali, acho que vale a pena deixar o stop um pouco mais afastado para você não ser estopado, né? E o movimento depois retomar, tá bom? O que mais tem para vocês aqui, pessoal? Estamos em ganância também, então não é uma zona para ficar comprando Bitcoin a longo prazo, tá bom? Não é uma zona para você ficar fazendo megas compras de Bitcoin, apostando 100k agora, tá? As compras foram lá nos 50 mil dólares, 53 mil dólares, estão para mim. Tomem cuidado nessa região, estamos em ganância. Os dois indicadores. Então semana quentíssima à frente aí, pessoal. Vai ser quinta-feira, então, aí a fala do João Paulo, tá? Mudou para quinta-feira a semana. Eu não sei o motivo porquê exatamente, mas mudou, tá? E ETF, né? Comprando em peso, eu comentei sobre isso na live também. Então comprando em peso aqui, pessoal, isso aqui me bota medo. Essas compras de ETF em regiões ali de topo, parece que alguém está distribuindo de Bitcoin ali, tá? Então tome cuidado, trabalhem com stops, pelo amor de Deus, tá? E eu vou tentar, pessoal, olhar com vocês aí, o pessoal que surgiu na live ontem, olhar as Hotcoins que estão mais desvalorizadas aí, elas são Bitcoin, que podem ter uma performance legal, mas mesmo assim, pessoal, tome cuidado com as Hotcoins, a dominância está ainda subindo forte, tá? Ela deu uma correçãozinha pequena, mas ainda está subindo muito forte a dominância do Bitcoin, tá? E não demonstrou nenhum sinal aqui que vai fazer uma correção grande, tá bom? Então assim, eu acho que tem que ficar cauteloso com as Hotcoins ainda, se você botar dinheiro nas Hotcoins, bote uma parcela pequena, tem a maior posição em Bitcoin. Se você não está fazendo isso, eu acho que você está cometendo aí um... Você está indo em um risco muito alto, tá bom? É um risco muito alto que pode ter um preço alto a se pagar, se der errado, tá bom? Então a dominância está alta aí, a gente deve subir para a casa dos 65%, talvez se o Bitcoin se enrolar por ali, os mercados de Hotcoins começarem a a crescer, a gente pode ter uma mini out-season antes da impulsão do Bitcoin aí, mas caso essa dominância comece a corrigir aqui agora, pessoal, e você tiver lucros na sua Hotcoin, aproveite para voltar esses lucros para o Bitcoin, porque eu acho que a dominância vai voltar a subir mais, deve voltar para o patamar aí dos 65% da dominância, tá bom? É o que eu acredito pelo menos. Então vamos ver, vamos ver como vai ser a semana aí, pessoal, acho que é isso, tenha a cautela para não ficar muito querendo adivinhar como é que o mercado vai fazer, espera aí a definição de preço, espera o mercado tomar uma decisão e você surfar a tendência junto aí com ele, tá bom? Mas eu acredito que agora a tendência principal, ela é de alta, e a gente deve voltar a subir, buscar essa região de 76%, se perder os 59, 60 mil dólares, daí eu mudo de opinião, daí a gente pode ficar na situação complicada aí para os mercados em geral, tá? Esse pequeno também está corrigindo, vamos ver como vai ser, a semana vai ser bem turbulenta aí, tá? Tomem cuidado. E olha só que interessante, né? O Milley lá, teve uma instalação de máquina de mineração de Bitcoin lá no Banco Central da Argentina, pessoal. O Milley está realmente incrível aqui, isso aqui é muito lindo, pessoal, é uma afronta aí os banqueiros centrais, né? Realmente o Bitcoin, a primeira vez que a gente vê uma instalação de máquinas mineradoras de Bitcoin num banco central de um país, tá? Isso aqui realmente a Argentina está surpreendendo aí, obviamente isso aqui não sei se vai funcionar, acho que é só uma enfeite, se não me engano, tá? Mas realmente é uma afronta já, é uma provocação, o Milley realmente, a gente precisa ter um candidato que nem o Milley no Brasil, né, pessoal? É um cara que entenda Bitcoin, sabe os problemas. Enquanto tiver esses caras aí, ó, no Brasil, tomando conta, o dólar batendo quase R$6,00 aí, né? R$5,87,00, são as opções que eu vi aí. Então, realmente, terrível aí pro Brasil. Talvez um dia a gente consiga ter aí um candidato que entenda Bitcoin, entendo os problemas, pra gente poder mudar o Brasil de verdade, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, desejo vocês aí uma boa semana, não deixem me acompanhar, então, lá no Instagram, vou estar respondendo pra um de vocês, atualizando pra vocês em relação à viagem também. Obrigado pelo apoio de vocês, deixa o likezinho aí, e a gente se vê, então, em breve, ou dependendo da movimentação do preço, eu posso voltar pelo celular aqui, posso fazer alguma análise pra vocês também, tá? Vou atualizando vocês ali pelo Instagram, me acompanha lá, com certeza vai ter updates, tá bom? Um abraço e a gente se vê. Boa início de semana. Tchau. 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 Tchau.